Olha, o último debate entre os candidatos da Prefeitura de São Paulo acontece hoje. Ricardo Nunes do MDB, Guilherme Boulos do PSOL e Pablo Massal do PRTB pretendem buscar o voto dos eleitores indecisos. A apuração é do nosso âncora Gustavo Uribe. Segundo a última pesquisa estimulada da Quest, o percentual de pessoas que ainda não definiu o voto na capital paulista é de 6%. No cenário espontâneo, quando não são oferecidos candidatos ao eleitorado, o percentual sobe para 45%. Esse número representa pouco mais de 4 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento interno das campanhas, a maioria dos indecisos é formada por jovens, idosos e mulheres. Por isso, as campanhas querem abordar temas como segurança, saúde e transporte, temas de interesse para esse eleitorado. Além disso, Nunes e Boulos devem reforçar o discurso de que Massal poderia representar uma ameaça a São Paulo. Por outro lado, Massal pretende reafirmar que, por não ser nem aliado de Lula nem de Bolsonaro, ele representa uma mudança para a capital paulista.